Você que viaja pelo Brasil fazendo palestras, divulgando o Espiritismo, se fosse comparar o público de 10 ou 15 anos atrás, há algo que você perceba diferente do que hoje os que buscam o Espiritismo hoje, o público? Aí há duas coisas. Em primeiro lugar, aumentou o público. Hoje o Espiritismo está mais divulgado, as casas espíritas estão mais repletas de pessoas que procuram. E nota-se também que as pessoas que procuram o Espiritismo, elas têm, pelo menos no Estado de São Paulo eu noto isso, já tem um nível cultural um pouco mais desenvolvido. Quer nós queiramos, quer não, o Espiritismo tem um aspecto elitista, porque é uma mensagem muito profunda, ela exige uma base cultural para que a pessoa possa até entender o Espiritismo. E eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver uma estatística levantada pelo próprio IBGE, dizendo que o Espiritismo é o que tem uma porcentagem maior de adeptos da classe A, não é? É. Porque é o pessoal mais esclarecido, que a mensagem espírita realmente ela exige uma certa base para que a pessoa possa até entender. E eu noto isso no centro espírita. Hoje vemos médicos, engenheiros, advogados, a gente vê muito no centro, o pessoal está se aproximando. Vendo a mensagem espírita é uma resposta aos seus questionamentos, que geralmente quem faz questionamento é o pessoal que tem uma base cultural. O pessoal mais humilde, mais simples, não questiona nada, é tudo uma base da fé. Agora, e o comprometimento para que é classe A, os que podem absorver, como você disse, que a obra de Kardec não é fácil. E os divulgadores, como você, como as casas espíritas, traduziam o povo que vem buscar o mais simples, aquele que vem em busca de consolo, de amparo, que acha que tudo se resume em dar uma comunicação com os entes desencarnados. Como é que nós trabalhamos? A gente tem que passar para o pessoal que frequenta o centro a ideia de que o espiritismo não é simplesmente conversar com os desencarnados, ou conversar ou receber uma mensagem de um parente desencarnado. E procurando sempre nas reuniões públicas, como nós fazemos aí em Bauru, temos o estudo sistematizado da obra de Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Temos meia hora para um, meia hora para a outra nas reuniões públicas. Os expositores procuram trocar em miúdos, comentam a obra de Kardec, colocando o alcance não só do público mais intelectualizado que procura o Espiritismo, como do pessoal mais simples, mais humilde, que vai à procura de consolo, de conforto, atravessando situações difíceis. E a infiltração do, aquilo que não é espírita, o espiritualismo com suas vértices todas entrando dentro do movimento? Não, isso entra na medida em que um centro espírita não é dado ao estudo da obra de Kardec. Se o pessoal estuda, se tem cursos como nós fazemos em Bauru também, e o pessoal vai se familiarizando, fica muito difícil que ideias meio fantasiosas, práticas estranhas ao Espiritismo, conquistem a casa espírita. Se o pessoal é habituado ao estudo, não há espaço para essas práticas, que infelizmente acontecem em centros espíritas menos esclarecidos, envolvendo questão de aplicação de atendimento espiritual, de manifestação dos Espíritos. O cidadão chega lá, já se coloca ele para conversar com Espíritos e receber manifestação supostamente de familiares. Mas tudo isso é em face da ignorância dos próprios dirigentes. Não tem um estudo na doutrina. Se você tivesse que recomendar cinco autores espíritas, além de Kardec, é claro, esse não vale, que é a base. Encarnados. 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 Acho que é fácil, não é? Admiro muito o Hermínio Miranda. Acho o Hermínio, no meu entender, o maior escritor espírita vivo. Acho ele muito bom, muito racional, uma leitura muito agradável. É, sem dúvida alguma, uma figura marcante na literatura espírita. Já desencarnado, mas que escreveu como escritor, Herculano Pires, não tem dúvida nenhuma. O Deolindo Amorim, que está um pouco esquecido. O Carlos Imbaçaí, que foi um grande polemista, um excelente escritor espírita. Então, estou lembrando de quatro. Richard Simonetti, claro, que também é uma referência. A minha ideia, que eu comentei já, dona Lina, a minha ideia é de trocar o espiritismo em miúdos, né? Isso eu faço. É o que precisamos. Acho que estou tentando fazer bem isso daí. É, trocar exatamente, porque simplificar, esclarecer, trocar em miúdos, o que às vezes a pessoa não pode assimilar rapidamente. Se a senhora sabe, acontece uma coisa que me dá muita satisfação como escritor espírita. Isso acontece no Brasil todo, por onde eu viajo. O pessoal chega e fala assim, olha, eu estou usando seus livros para fazer palestras. Até brinco, falo, eu quero direitos autorais. Porque eles acham que os livros que eu escrevo é uma linguagem mais simples e sempre tem alguma história. A história é o elemento ideal para transmitir conhecimento, porque permite uma associação do que a gente está falando com a vida da pessoa. Então, a história é uma beleza. E os meus livros são muito enxertados de histórias. E o pessoal fala, olha, eu uso muito seus livros aí, fazer palestras, mas eu cito seu nome, viu? Pode ficar tranquilo. Tudo bem, acho ótimo. Sinal de que aquilo que eu estou pretendendo, que é essa, colocar o espiritismo ao alcance das pessoas, está sendo alcançado. É, porque exatamente nós vemos que muita coisa, às vezes, nós precisamos esclarecer através. Porque está na obra da codificação, mas é preciso uma pesquisa, estudar. Revista Espírita, por exemplo. Pouca gente estuda Revista Espírita. Ah, quase ninguém. Quase ninguém, né? Então, conhece o espiritismo? Conheço. O que é que leu? Algum romance? Alguma coisa? Difulgar estes escritores realmente, pesquisadores, a quem devemos este trabalho de pesquisa, não é verdade? É, não, isso é muito importante. E lá no centro, a gente pega as questões do Livro dos Espíritos, que como eu falei, é uma linguagem erudita, às vezes a pessoa tem dificuldade para entender o que sabe. O expositor lê a questão e explica, às vezes uma questão dá uma palestra aí de meia hora. Agora, cada coisa nova que surge dentro da doutrina, através de um médium, que nós vemos que tem surgido coisas depois que o Chico desencarnou, e pior quando diz o Chico me disse, né? Aí, nós vamos buscar referência na obra de Kardec. Exatamente. Exatamente. O que eu acho é isso, passe pelo Crivo da Razão. O Kardec falava isso, não? O Kardec dizia o seguinte, os Espíritos são homens desencarnados. E ele diz que o que o livrou de cometer muitos enganos, na codificação da doutrina, se ele fala no livro Obras Póstumas, o que o livrou de cometer enganos foi considerar que os Espíritos são homens desencarnados, cujas ideias são de homens desencarnados. Então, não é porque é Espírito que tudo que ele fala é verdade, que aliás é um defeito do Espírito. Lá no centro Espírito, qualquer centro Espírito, baixou o Espírito lá, fala que é guia, todo mundo diz amém. E agora com o Chico, por exemplo... Então, tem que passar pelo Crivo da Razão. Eu sempre digo, não importa o nome do médico, pode ser o médico até conceituado, mas passa pelo Crivo da Razão, estuda a luz da doutrina. O que o Emmanuel falou para o Chico? O dia que eu falar coisa diferente de Kardec, você fica com o Kardec. Eu tive que usar isto agora naquele processo de premonições, porque foi o Chico que disse. Mas, meu Deus, ele não disse quando encarnado, ele não deu data, ele não falou dessa maneira. Agora eu vou procurar na obra de Kardec? Eu tenho que ficar com o Chico, por muito que eu o ame, ou com o Kardec? Exatamente. Eu tenho que ficar com o Kardec. Exatamente, nós temos que considerar um negócio muito importante que pode até desagradar as pessoas. O Chico, um grande missionário, teve um grande trabalho, não há dúvida nenhuma, nós levamos muito ao Chico, mas ele foi um ser humano. Não pode endeusar. Não, ele não foi perfeito, porque o próprio Emmanuel comenta que perfeito foi só Jesus. Não é? Ele diz o seguinte, todos os missionários que vieram falar em nome de Jesus, que foram muitos e muito importantes, eles tiveram o seu lado humano e o seu lado de espírito em missão. tiveram nuances de luz e de sombras. Então, só Jesus emitiu só luz. Então, não dá para a gente dizer, tudo que o Chico falou como homem e não como médium, você tem que escrever. Espera aí, é um homem que está falando, né? Também tem as suas imitações. E dá a sua opinião. Infelizmente, chegamos ao fim. Vida além da vida, chegou ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser, com o nosso Ricardo Simonetti. Vida além da vida, chegou ao seu fim.